Olá, tudo bem? Nesta videoaula, vamos aprender a fazer moldes de letras para imprimir e recortar. Vamos lá? Primeiro, vamos aprender a baixar e instalar a fonte. No Google, você vai escrever da fonte. Aqui, ó, baixar fontes. Agora, você vai escolher o estilo da fonte. Eu uso sempre a escrita, porque ela facilita o recorte. Clicando na escrita, agora você vem em pré-visualização e digita o texto. Aí, vem aqui no botão enviar. E agora, vamos escolher qual a fonte nós mais agradamos. Eu gostei dessa. Então, vamos clicar no botão baixar. Abriu essa janelinha, você vai dar ok. E vamos aqui nessa setinha. Ó, tá baixado. Você vai dar dois cliques. Vai abrir aqui. Agora, para instalar, você vai apertar o botão Windows e o R, tudo junto. E aqui, você vai escrever fontes. Olha, esse aqui é o gerenciador de fontes do Windows. Agora, você vai apenas arrastar a fonte que você baixou para essa janela. Ó. Tá instalando. Já tá instalado. Agora, o nosso próximo passo é montar o molde. Aqui no Word, você vai vir em inserir. Você vai procurar pelo asinho, que é do Word Art. Você vai clicar nele e vai escolher uma letra. Isso aqui. Aqui, você vai digitar o seu texto, tá? Agora, nós vamos colocar ele em molde vazado. Vamos selecionar. E vir aqui, ó. Colocar, tirar a cor, né? Deixar ele branco. Aqui, a linha, nós vamos deixar preta, tá? E agora, ele tá com um pouquinho de sombra. Nós vamos tirar a sombra, ó. Sem sombra. Ok. Deixamos em molde vazado. Agora, nós vamos na página inicial. Que a gente vai escolher a nossa fonte. A fonte que nós baixamos. Tá? Então, foi abrir. Nós vamos clicar aqui. Ó. Ela tá bem aqui. Isso. Agora, nós vamos definir o tamanho. Eu quero 90. Então, não tem ali. Eu vou digitar 90. E dar um enter. Olha. Aqui está a letra. Né? A nossa... Nosso molde. Agora, é só imprimir. E recortar. Aqui está a letra que acabamos de imprimir. Agora, eu vou ensinar pra vocês como cortar o molde, tá? Uma dica que eu sempre dou. É... Quando você colocar a tesoura, não tá tirando, tá? Vai seguindo a linha. Fazendo a curvinha, tá? Se você ficar tirando a tesoura e colocando de novo, ela vai ficar com um conteado, vai ficar feio, entendeu? Se você continuar com a tesoura, aí ela vai ficar lisinha. Né? E a letra, ela é bem chatinha mesmo pra cortar, sabe? É muito detalhezinho, muito curvinha. Aí, você vai rodando o papel. Agora, faz a voltinha. E volta de novo na curvinha, sem tirar a cadeira, a tesoura. Segurando aqui, ó, na partezinha fininha com cuidado, tá? E estamos finalizando. Olha, cortamos, né? Agora, a gente vai cortar o meinho, tá? Você dobra um pouquinho o papel. Assim, ó. E vamos lá. Pra cortar aqui o meinho, eu uso essa tesourinha, tá? Que ela é melhor pra fazer esses detalhezinho mais pequeno, tá? Finalizamos, acabamos de cortar o nosso molde, tá? Olha, ficou bem certinho, tá? Nossa letrinha A. E você também pode fazer assim, tá? Ó. Tem várias fontes, tá? Então, eu vou deixar no meu blog um pacote de fontes. As que eu mais uso nos meus trabalhos, tá? Pra vocês, vocês clicar lá e baixar, tá? Espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. E dá um joinha, inscreva-se no meu canal. Um abraço e nos vemos em breve.